Ooooou ! Uooooooo!! Oooooooo!!! Ooooooo!!! Oooooooo!!! Ooooooooooooo!!! Ooooooooooo!!! Uh surtoos... His... Coveariiii!! Aparin! Coveariiii!! Aparin! Boa! O que você tem que ter vidro ? O que você tem que ter vicido por aqui? Eu acho que é melhor de lidar. Eu acho que é ver se você vem o que já não esteia até hoje. Eu acho que vou tomar tomas as caças. Aparin! Aparin! Obrigado. Obrigado. Obrigado.